Fala meus caros, aqui é o Henrique do Canal Redplay e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês esse jogo aí, Mythic Heroes. Interessante que esse jogo é da IGG, é uma empresa muito grande galera, ele tá em pré-registro na Play Store, vou deixar aí no primeiro link da descrição pra vocês fazerem o registro. E também dá pra vocês fazerem o download, eu baixei pelo APK Puri, né, vou deixar como segundo link aí o link do APK Puri. Esse daqui galera é o jeitão do farm, eles chamam aqui de Astro Lobe, né, não sei exatamente o que seria isso, né, mas é esse carinha aí, parecendo um relógio aí, super futurístico. Basicamente galera, pela historinha aqui, esse Astro Lobe vai girando e gerando pra vocês aí lucros que vão sendo acumulados aqui embaixo. Interessante que ao vocês passarem de nível, vocês ganham pontos pra upar esse Astro Lobe, então não tá extremamente ligado de você avançar nível e ganhar mais farm por causa disso. Na realidade é um pouco diferente, né, em suma é a mesma coisa, né, você avança, libera missões, na realidade completa activments, né, que vão te dar esses pontos pra poder upar esse cubo. E aumentando o nível desse cubo, vocês conseguem aí aumentar os atributos do farm, né, no caso dos seus heróis e também do farm, né. Como vocês podem ver, ó, isso aqui é tudo atributo de herói que eu aumentei a partir do Astro Lobe e aqui é atributo do Astro Lobe próprio que eu aumentei, né. Como vocês podem ver aqui, ele aumenta o gold, experiência, entre outras coisas, né galera. Interessante que aqui dá pra dropar qualquer coisa que vocês imaginarem, né, todos os pontos de qualquer tipo de ponto que dá pra ganhar no jogo, seja ponto de arena, seja ponto do Fanteon, né. Que é um eventozinho que tem de dois em dois dias aqui pra gente, dá pra dropar tudo aqui e depois gastar lá na loja, né. Então é bem interessante o farm diário ali, dropa tudo. Fora isso, tem essas engrenagens que de fato fazem rodar aqui o Astro Lobe também, né, além dessa rodada que dá aí normalmente que você ganha aqui o farm AFK, você também tem essas engrenagens. Interessante que essas engrenagens, elas têm um limite de ganho de mil e esses mil demoram bastante tempo pra você ganhar, né. Então talvez se você ficar dois, três dias fora, pode ser que ainda esteja juntando essas engrenagens que servem justamente pra rodar. Anota aí, tá, 167, se eu clicar aqui ele gasta uma engrenagem, roda mais uma vez e me dá um premiozinho. Mas de qualquer forma, a parte aqui de captura que ele roda automaticamente, né, no farm AFK, ele tem um limite. Inicialmente é de 12 horas, depois que você vai upando aí o cubozinho que eu mostrei pra vocês, você consegue aumentar esse limite. Eu, por exemplo, aí tenho 4 horas a mais, né, então seria aí 16 horas de farm AFK que eu tenho. Aqui no meio dessa giringonça aqui que tem um monte de coisa, ainda tem aqui o core que dá pra você rodar uma vez por dia e ganhar um prêmio bem interessante. Os prêmios aqui são muito bons mesmo. Detalhe aqui que dá pra você ganhar 6 desses pontos que serve pra você upar o cubo que vai te dar mais farm. Por sinal, galera, esse itemzinho aqui tem como comprar no mercado por algumas moedas lá. Compensa você comprar ele toda vez que você ver esse item, compensa você pegar porque ele é um item muito interessante mesmo. Então o que vocês podem ver, a gente tem aqui a parte de leaderboard, né, a parte de sumonar que é genericona mesmo, igual praticamente todos os jogos. Interessante aqui que o jogo tá bem no início ainda, ele não tem uma wishlist, né, uma lista de desejos, mas ele tem esse modo de sumon aqui que você pode selecionar o herói que você quer, né. Notem, galera, ele já vem com um herói predefinido, né, ele vai alterando aqui de tempos em tempos como se fosse a season desse tipo de sumon aqui. Então esse herói aqui é predefinido, esse também, note que é um herói UR, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso aí logo à frente aqui. E esse herói aqui é um herói que você pode selecionar, então isso é muito bom pra você focar num determinado herói. Como eu disse, tem poucos heróis no momento, não justificaria uma lista de desejos. Fora isso aqui a gente tem o sumon normal, que é geral, e além disso aqui um sumon por facção, né. Tem como você trocar aqui, mas você pode esperar passar o dia que ele vai alternando aqui entre as facções. Aqui em campanha, galera, são os modos de jogo. No modo campanha ele tem um modo principal, né, que seria bem simples mesmo, você faz uma batalha e consegue avançar. E tem o modo elite, o modo elite já inicia logo de cara, precisando de fazer duas batalhas pra vocês conseguirem avançar. Duas batalhas aos modos do AFK Arena. Você faz a primeira, aqueles heróis que você utilizou na primeira batalha, vocês não conseguem utilizar na segunda. Como vocês podem ver aqui, galera, são duas batalhinhas, ele já indica aqui, no caso aqui eu tô utilizando esse time aqui como primeiro time. E esse time aqui como segundo time, galera. Então só pra vocês terem uma ideia aqui, o modo principal é uma batalha, eu não sei se perpetua sempre uma batalha no modo principal, mas pode ser que depois passe a ter duas batalhas também no estilo do AFK Arena, mas pelo estilo ali eu acredito que não. Eu acredito que o modo principal vai se manter com uma batalha e o modo elite ali que vai tendo mais de uma batalha. Temos o modo também Hades Hell, que é mais um tipo de campanha também, mas só que quando você tá enfrentando o inimigo você toma um debuff que é indicado aqui. Sempre que você avança tem um debuff diferente. Gente, interessante galera, esse auto-assalto aqui, você consegue utilizar ele pra avançar as fases automaticamente. Você não consegue ficar repetindo fases que perde, as fases que perde ele te deixa, se não me engano, repetir umas três vezes mais ou menos. Mas se você tiver muito forte, acabou de upar o seu herói ali muito, ou ficou o dia sem jogar, só entrando pra fazer coleta e agora quer avançar bastante, você pode deixar no auto-assalto que ele avança tudo pra você até você travar. A todos os modos tem isso, eu achei uma coisa bem interessante. Outra coisa que tem também aqui é o Phantom, é o equivalente ao labirinto do AFK Arena, mas não tem nada a ver com o labirinto. Notem aqui galera, eu já terminei, mas esse personagenzinho aqui, ele vai correndo aqui, só andando aqui à frente e vai aparecendo as coisas pra ele. Eu achei bem interessante que esse modo aqui você consegue fazer ele AFK. Eu tô falando AFK não com o celular offline, né? Você deixa ele no canto aqui, vai fazer algumas outras coisas, ele vai avançando pra você. É claro que ele trava rapidinho, mas de qualquer forma, dá pra você ir fazendo outra coisa e só dando pequenos cliques aqui na tela, você consegue avançar, não precisa raciocinar tanto, igual o labirinto, né? Decidindo pra onde você vai. É claro que no labirinto também tem essa facilidade, mas eu achei isso daqui bem mais fácil, pra quando você quer deixar o celular no canto, fazer outra coisa e só clicar no celular rapidinho, né? É um modo bem interessante, posso fazer vídeo sobre isso aí. Depois, tem o Trials of Ascension. Isso aqui, vários jogos tem isso parecido, o Tap Tap Heroes tem um modo bem parecido e também aquele jogo primordial que a gente tem dos idols aqui, o Idol Heroes, também tem esse modo aqui bem parecido mesmo. É basicamente alguns bosses aqui que você enfrenta ele duas vezes por dia. Esses bosses vão mudando, né? Como vocês podem ver aqui, esses dois aqui estão completos e esse aqui ele vai aparecer em dias diferentes, né? Então vai alternando aí, por dia aparecem dois bosses e por enquanto tem esses três que eles vão se alternando aí com o dia que ele vai aparecer pra gente. Tem essa parte aqui de Zodiac Caverns também, né? Cavernas do Zodíaco. Confesso a vocês que eu não tenho muita maturidade pra falar sobre isso não, porque eu acabei de liberar ele ontem, hoje vai ser o segundo dia que eu vou fazer, mas basicamente você consegue fazer esses ataques. Esses ataques vão te dar uns itens que você consegue utilizar pra upar um novo tipo de item que vai upar o seu herói, né? Então com isso daqui você consegue melhorar o seu herói também. Basicamente você tem que identificar quais forças vão ser upadas a partir disso daqui e ver o que você tá precisando, né? Às vezes você tá precisando atacar esse, tá precisando atacar esse, tá precisando atacar esse, por aí vai, você consegue atacar quatro vezes por dia. Se você conseguir avançar, no caso esse aqui tá no nível dois, como vocês conseguem ver. Foi o único que eu ataquei na realidade, todos os outros estão no nível um. Se você conseguir avançar, você ganha um prêmio extra. Se você perder, você ainda assim ganha um prêmio de consolação. Eu acredito que mais late game a gente vai ficar mais por conta de ganhar esse prêmio de consolação, né? Porque eventualmente a gente vai ficar travado e eu ali já travei no dois, né? Quando eu tentei avançar pro três, simplesmente não consegui. Os heróis, galera, eles são nessas caras aí. Eu praticamente tenho todos os heróis, vocês podem ver que não são muito. Vamos aqui nos portraits, né? Nos retratos, só pra vocês entenderem. A gente tem os heróis UR, eles são mais fortes. E notem, galera, a facção deles, eles estão divididas. Olha, tá meio a meio. Esse cara aqui é o Lucifer, por exemplo, tem a mesma facção do Zeus e tem a mesma facção da Persephone, por exemplo. A Lilith aqui, ironicamente tem uma Lilith aqui no jogo também, ela tem a mesma facção da Persephone e a mesma facção do Hércules aqui, por exemplo. Isso aí consegue, ajuda, né? Isso aí ajuda no combo também, né? Tem aquele lance de heróis da mesma facção, três heróis da mesma facção, dá um bônus interessante. Na verdade, aqui no jogo, a partir de dois heróis, ele já começa a te dar um bônus, né? Então, utilizando esses heróis aqui de facções duplas, você consegue potencializar esse ganho. Então, temos heróis UR, que no momento tem esses quatro. Calma aí que eu me perdi um pouco. Então, temos heróis UR, que tem esses quatro. O heróis SSR, que seria um tier abaixo, mas são heróis muito bons também. A gente tem 20 no momento. E heróis SR, já são utilizados aí como food mesmo. Já vou mostrar um pouquinho mais à frente. Tem um outro tier ainda, um pouco mais abaixo, mas eles já são automaticamente destruídos. Nem aparece aqui nas fotos. Mas quando sumonar, vocês eventualmente vão ganhar esses heróis que eu estou falando para vocês. Sobre os heróis, tem um lance bem interessante mesmo. Vamos clicar aqui no Zeus, por exemplo. Na realidade, tem que ir aqui no meu herói. Vamos clicar aqui no Zeus, por exemplo, que eu estava clicando mesmo. Você consegue acender esse herói. Todo o grau de ascensão é aumentado utilizando o mesmo herói. Com apenas um exemplar do herói, você consegue aumentar o grau de ascensão. E ir aí melhorando o seu herói com isso. Isso aí vai liberar mais nível. É o grau de ascensão normal que tem em todos os jogos, né? Você acende para poder aumentar os níveis. E tem essa parte aqui também de enhance, né? Que se fosse as melhorias. Você utiliza aqueles heróis de food para poder dar mais uma melhoria nos seus heróis. Esse aqui no caso está mais zero, mas vocês podem ver que meus heróis principais... Esse aqui está mais dez, mais sete, mais seis, mais sete, mais cinco. Que são os cinco heróis que eu estou usando aí prioritariamente. E é justamente naquela parte de enhance que você aumenta esse maisinho do herói. Outra coisa bem interessante que ele já tem aqui, ó. Eu sei que a galera aqui conhece do AF Karena. Como se fosse um cristal ressonante aí logo de início. Ele pega os cinco melhores heróis e já transfere a força dele, né? Na realidade, o nível dele para todos os outros heróis. Notem, galera, ó. O menor nível dos meus cinco primeiros heróis é 120. E por isso todos os meus heróis têm nível 120. Uma coisa bem interessante é que se você quiser trocar os heróis que estão aqui em cima, é só você começar a upar os heróis de baixo. Esses cinco heróis aqui foram os heróis que eu upei até o momento. Mas se eu quiser upar aqui, por exemplo, o Lúcifer, nada me impede. É só conseguir o recurso, eu começo a upar ele. Ele vai passar a ser um herói lá de cima, né? Então ele deixa a gente bem livre mesmo. Você pode upar livremente. Ah, eu identifiquei que esse herói aqui tem que ficar com o nível acima dos outros. Porque vai ser bom para mim por algum motivo. Então eu posso simplesmente clicar nele e começar a upar. Eu achei bem interessante essa troca de heróis de referência. Porque ela é muito fácil de se fazer. Outra coisa que tem bem interessante aqui seriam os equipamentos, né? Esses sets de equipamentos. Notem que eu estou utilizando um set completo. E por isso ele me dá vários buffs, né? No caso aqui aumenta meu dano, né? Desses todos os tipos aqui. E por fechar o set completo desse equipamento, eu ainda ganho esse bônus extra aqui embaixo. Fora isso, tem a joiazinha aqui no meio que a gente consegue equipar também. Que dá aqui uns bônus bem interessantes também. A gente pode trocar isso livremente. Trocando quick equip, você consegue aqui trocar o set dos seus equipamentos. É claro que ele respeita se você tem ou não aqueles equipamentos. Acaba que eu tenho bastante sets livres aqui. Deixa eu voltar para o set inicial, porque eu nem sei mais qual que era. Acredito que era esse aqui, né? Isso mesmo. Então eu voltei aqui para o set inicial. Então ele tem esses sets de equipamentos. Eu aconselho você sempre a ler o estilo do herói. Para você conseguir combar com os equipamentos. Mas é claro que futuramente aí a gente certamente vai precisar fazer uma troca, né? Ter uma troca constante desses equipamentos para poder conseguir forçar bem o avanço mesmo, né? Então galera, seguindo aqui, a gente tem a bagzinha, que não tem nada para falar sobre isso daqui. E temos também o journal aqui, né? O jornal. Isso aqui seria basicamente os achievements, a parte de missões diárias, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho as missões diárias, tenho as missões semanais de praxe. Interessante que você vai completando as missões, eles vão te dando peças desse quebra-cabeça aqui. E quando você completa esses quebra-cabeça, você consegue captar uns itens que estão aqui em cima. Infelizmente eu já terminei as missões diárias e semanais que tenho hoje disponíveis. Não consigo mostrar para vocês, mas é basicamente isso. Você completa, você ganha aqui peças desse quebra-cabeça. E aqui em cima tem vários prêmios interessantes. Você consegue captar esses prêmios assim que você termina o quebra-cabeça. E a parte de achievements é aquela parte de achievements normal, mas só que ele separa, né? Por heróis, aventura, miscelanos, né? Que seria outros, entre aspas, missões do astrológico que vocês completaram. E também do Phantom aqui, que é aquele modo que eu falei com vocês, que é o equivalente ao labirinto, mas que não tem nada a ver com o labirinto do AFK Arena. Os prêmios aqui são bem interessantes, como sempre. Por aqui você consegue, na parte de adventure, pegar aqueles itens que eu mostrei para vocês. Esses itens aqui, ó. Qualquer modo aqui, ó. Tá vendo? No Hells, no Hades Hell, você completa, você ganha aquele item para upar o farm. Aumentando o capítulo da campanha principal, você ganha aquele item para aumentar o farm. Tem VIP grátis aqui, tem um monte de coisa. Então é muito importante vocês avançarem ao máximo de todos os modos de jogo para poder conseguir esse item diferencial para você upar o seu astrológico, né? Que seria aí o ganho AFK. É muito importante você ter o máximo de ganho AFK possível. Só para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui um pouco a arena, né? Eu sei que a galera gosta. A arena é basicona, galera. A única diferença que tem aqui é que você tem esses tiers aqui, mas não muda muito, não. É bem parecida mesmo com a arena do AFK Arena. É basicamente quem tem força fica na frente. Com o diferencial de quem tem mais cartões para poder fazer novas tentativas guardado, também fica na frente, né? Então você pode ficar guardando cartões por um tempo e conseguir avançar. É um pouco meio chatinho, né? Acaba que quem é mais peitoinho, ou então quem tem mais cartões guardados vai ficar na frente. Mas de qualquer forma, é isso daí mesmo. É igualzinho o AFK Arena, não muda muito. Só questão aqui que essas recompensas aqui são muito boas. E por sinal, os itens que você ganha aqui avançando, né? Você ganha uns pontozinhos para trocar lá no mercado. Eles são bem melhores do que o AFK Arena. Ele justifica bem mais você fazer esses ataques aqui todo dia. Por sinal, não deixem de fazer esses ataques, porque dá para trocar por heróis até SSR. Outra coisa bem interessante que eu não mostrei para vocês aqui são a guild, né, galera? A guild aqui já está bem aprimorada. Ela não é cruazinha, não. Tem a parte do lobby, que é a parte principal ali. Tem essa parte de Blade Raff aqui, que é um boss da guild. Ele vai alterando aí todos os dias. Temos aqui o Research Center. Vocês conseguem alguns itens aqui, que eu já vou mostrar para vocês como consegue. E consegue aumentar essa capacidade aqui da sua guild. Então, é muito importante você fazer parte de uma guild que você conhece, que você sabe que você vai ficar por lá por muito tempo, para você não desperdiçar os itens que vocês estão jogando aqui nessa parte. Eu, por exemplo, não estou gastando muito, porque essa guild aqui, eu não conheço ninguém. Eu estou esperando surgir alguma guild BR, ou então alguma guild gringa mais organizada para eu tentar fazer parte. E a gente tem aqui a parte de wishing também. Basicamente, você dá só wish aqui. Joga uma moedinha na fonte dos desejos. Você tem uma grat por dia, mas dá para gastar um pouco de gema aqui e fazer umas a mais. Esses itens aqui são necessários para a guild em si. A parte de guild market, que vai te jogar lá para o mercado. Tem bastante coisa interessante para você comprar aqui também. E a parte de coliseu, que é como se fosse uma guerra de guild. Basicamente, você dá um joy. De vez em quando, tem essa guerra rolando. Você consegue fazer três ataques por dia. Mas então é isso, galera. Eu acredito que eu devo ter deixado alguma coisa passar aqui. Mas, de qualquer forma, eu só queria apresentar para vocês um jogo. Um jogo bem interessante. Os links estão na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Valeu aí. Até a próxima. E tchau.